MANGUEIRÃO Mangueirão terá a bandeira do Pará nas arquibancadas. O Estádio Olímpico do Pará, mais conhecido como Mangueirão, está fechado para a reforma geral desde fevereiro de 2021. O novo Estádio Olímpico do Pará começa a ganhar novos traços com a bandeira do Estado nas arquibancadas. Cerca de 95% das obras prontas, a praça esportiva deverá ser reinaugurada no Campeonato Paraense de 2023. Além dos assentos, as imagens mostram um dos novos placares eletrônicos que já está sendo instalado na parte superior do teto do Colosso do Bengui. As imagens foram divulgadas nas redes sociais. Em reforma geral desde fevereiro de 2021, a previsão para a entrega é estipulada para este ano. Para além da utilização do campo por remo, paisandu e tuna, o Mangueirão será uma grande conquista para os times do interior, sobretudo aqueles que sofrem com falta de estrutura em seus estádios para mandar os jogos.